Aqui no mundo de DragonBlock C, eu estou vivendo com vários inimigos muito poderosos Que no momento eles são até mesmo mais fortes do que eu Porém hoje eu vou atrás de liberar 100% do meu poder Alcançando uma forma que ninguém jamais vai me derrotar Então seja todos bem vindos a DragonBlock Super Bom rapaziada, mesmo eu tendo a transformação de um Super Sayajin Eu não sou o Sayajin Muitos de vocês não lembram, mas eu sou um androide E pra eu conseguir as transformações e a força dos Sayajins Eu peguei a célula do meu amigo Droidek E aqui no servidor só tem eu e o Droidek E eu quero testar o meu nível de força Até porque a minha transformação mais forte é a transformação do Super Sayajin Blue Que já me dá quase 500 mil de Battle Power Ou seja, ela é bem poderosa E eu ainda posso mesclar essa transformação com o poder do meu Kaioken E esse meu Kaioken eu posso ficar aumentando várias vezes Até o estado de 20 vezes Que faz eu ficar com 1 milhão e 700 de Battle Power Ou seja, isso é muito poder Mas eu quero saber a força de um Super Sayajin puro Ou seja, realmente a força de um Super Sayajin Porque eu sou um androide Então eu vou de encontro com o meu amigo Droidek E vou trocar uma ideia com ele E eu já tô sentindo a energia do Droidek E ele tá aqui na frente Ô meu parceiro Droidek, o que você tá fazendo paradão aqui, cara? Opa, tava vendo aqui quanto custa o Deus da Destruição, cara É uma fortuna de TP, velho Tá doido, velho Deixa eu ver Nossa, é muito caro, cara Pois então, cara É 100 milhões de TP Meu Deus do céu Mas e aí, como que você tá, mano? Cara, eu tô bem Eu acho Tô melhorando Mas assim, Droid No torneio Tá chegando o dia final da batalha final, certo? Certo E você viu que quem se destacou no torneio de exibição Foi os Madin É, isso realmente foi, mano Nossa, eles estavam muito fortes, velho Então Mas eu quero ficar mais forte ainda Mas pra isso Eu quero ver a força do Sayajin puro Que no caso é você Até porque eu sou um androide, cara Hum, tá E o que você queria ver de nível de força minha? Quero ver essa transformação no máximo Você consegue me mostrar? Ah, consigo sim Posso me transformar aqui? Pode, com certeza Ó, vou me transformar aqui Só um pouquinho Prontinho Uh, é o Rosé? Exato Você tem o Rosé Xinka ainda? É, exatamente Ah, é da hora E você tem quanto de força, Droidek? É, então Eu tenho 1 milhão e 55 só Uh, mas tá bom Você pode combar com mais coisas, cara Tipo, você tá sem marca Amadim Eu não sei se eu uso Kaioken ou alguma coisa Você pode combar com mais coisas Não, realmente Eu posso fazer isso tudo, cara Mas é um poder muito forte Mas assim, Droid Eu quero ter 1 dia Tipo, você me dá 1 dia Só pra me preparar pra gente fazer a batalha Até porque Pode ser Olha isso aqui Eu tenho o Blue Ah, você já tem o Blue? Aham, só que Só que é o Blue normal Não é o Xinka Eu quero pegar o Xinka Eu só tenho 500 mil de Battle Power Ah, entendi Não, perfeito Então, 1 dia aí pra você ficar forte A gente faz essa batalha teste aí Antes da final Bom, rapaziada Estamos sabendo que o Droidek está muito forte Até porque ele tem o Rosé Xinka Que é uma transformação acima do meu E eu quero liberar essa transformação Atualmente Eu estou aqui na saga do Universo 6 E 4 milhões de TP 4 milhões? Eita O que aconteceu? Oxe Descubra a minha casa Quem foi? Nossa Quem? Que isso? Mas não tem nenhum mob Ah, até o cantinho dos escritos, galera Mas não tem nenhum mob por aqui Nossa, mano Eu não sei o que aconteceu Mas alguma coisa aconteceu, galera E não foi a missão Porque eu não iniciei ela Que isso? Eu perdi minha casa, cara Eu não sei quem fez isso Mas eu vou com certeza me vingar Ah, velho Até o cantinho dos escritos, galera Mas eu também estava sentindo falta Do cantinho dos escritos E é simples Se você quiser aparecer no cantinho dos escritos Basta você me seguir no Instagram Que está aparecendo aí na tela E manda seu desenho Bom, galera Faz tempo que não tem um desenho Por favor Mande desenho de Dragon Ball Eu quero ver o desenho de vocês E vamos voltar ao nosso foco, vai Com esse TP aqui Eu vou colocar tudo em main Eita Faltou um pouquinho, galera Está faltando só pouco TP Eu consigo pegar aqui no treinamento Vou pegar aqui na concentração TP E vou pegar o máximo de TP possível Ah, é desse jeito aqui Errando eu não vou conseguir pegar TP, né, rapaziada Mas eu acho que 10 mil já é o necessário E agora eu venho aqui E up em mente E tenho 200 de mente Para liberar minha transformação Eu vou precisar de 60 milhões de TP Mas nesse TP Eu vou conseguir ir zerando A saga do Universo 6 E vamos iniciar a missão Opa, o botão Nossa Nossa Que isso Esse androide está muito forte Vamos pegar o TP E vamos para a próxima missão Um Freeza de outro universo Poderia realmente ser diferente Derrote o Frost Ele não é diferente Ele é malvado também E vai tomar só uma na cara Nenhuma barata tonta me engana Eu não gosto de arcoziano É mentira, galera É brincadeira Pelo amor de Deus E vamos pegando aqui o TP E eu já estou com 9 milhões de TP Ou seja Com duas missões Eu já ganhei muito TP E vamos para a próxima missão Que é derrotar o Magueta Que isso Ah, tá E ele nem me dá dano Coitado Opa, ele aguentou É isso, ele aguentou, hein Aguentou mais de um tapa Foi 3 Mas eu vou terminar isso daqui Bem rapidão Agora é o Kiabe Vamos lá Ah, esse daqui é tipo Vegeta do Universo 6 Mas é só um tapa Até porque ele é fraco Ele falta ódio E agora É derrotar o Kiabe Super Saiyajin Que vai ser bem Nossa Nossa, galera Eu não estou tendo desafio algum, cara Eu acho que compensa mais Eu fazer essas missões Com peso Porque eu vou ficar mais forte Então eu vou subir lá Para falar com o Piccolo Para pegar um peso Bom, mas vamos falar com o Sr. Piccolo Porque com ele eu consigo pegar peso Eu já vou pegar peso de 200 300 400 E até mesmo de 500 Eu acho que o peso de 200 Não vai mudar muita coisa não Então eu vou colocar o de 300 É, eu ainda estou muito rápido, cara Talvez nem compensa eu usar só isso O compensa mais é pegar um peso tipo de 1000 Eu acho que agora sim vai dar graça Haha Desse jeito eu vou ganhar um TP multiplicado também Ou seja, eu vou ganhar mais TP Pelo fato de eu estar treinando E fazendo saga ao mesmo tempo Mas vamos voltar com as nossas batalhas Essa pode ser uma luta muito interessante Oh, chegou a batalha contra o Hit, galera Para quem não sabe O Hit é o guerreiro mais forte do Universo 6 Então vai ser muito divertido lutar contra ele Bom, Hit, eu estou com peso Não me decepcione Oh, está aguentando É, até com peso eu estou muito forte, galera Até com peso Vamos pegar TP Hit conseguiu derrotá-lo Mas graças ao forte lutador monaca do Universo 7 Ao vencer o torneio Mas do nada Grande Zenon e Omni King apareceu Que ele se interessou pelas lutas E quer repetir Mas compartilhou de todos os universos Hahaha O monaca é muito bom, galera Meu Deus Quem lembra do arco do monaca? Mas vamos pro bioma de plane Só pra completar a próxima missão Vamos ver E completei Monaca parece forte Mas misterioso Vamos ver o quão forte ele é Derrote Beerus monaca Cara Eu vou lutar contra o Beerus O deus da destruição Então eu acho melhor Eu usar toda a minha força No caso Eu já tenho 60 milhões de TP Então eu vou liberar aqui O meu Ki Divino Estamos no último nível E agora vocês vão conhecer O Super Saiyajin Blue Shinka Essa forma é muito poderosa Vamos Bills Apareça Oh, ele aguenta, hein? Que aguenta um pouco mais de poder Ah, mas não aguenta tanto assim não Mas acho que agora Ele vai soltar mais poder ainda Ah, o que aconteceu com o Vegeta? Ele está ficando transparente Ah, eu vi a cópia do Vegeta É bem fácil também, galera E agora acho que eu vou derrotar a cópia do Goku Não, a cópia do Vegeta Super Saiyajin Blue Oh, Blue contra Blue Talvez isso seja legal Vamos ver? É Não foi tão legal não Acho que vai ser legal lutar contra o Droidack E eu já estou com 7 milhões de TP Com esse TP Vou fazer meu poder chegar a 100% Até porque eu ainda não estou com 100% do meu poder Se vocês perceberem Ali O meu Battle Power está com 95% Então se eu vir aqui em Skills Eu posso aumentar o meu potencial E agora eu estou 100% maximizado E desse jeito eu estou muito mais poderoso Ó, já estou sentindo a energia do parceiro Troideck e voltei, cara Opa Então quer dizer que você já está preparado Então para essa mini batalha? Cara, eu acho que sim Porque, ó Se liga Calma aí E vamos mais uma Boa Ó, conseguiu Finalmente Aí sim É, eu consegui, mano Então, eu quero colocar algumas regras nessa batalha O que você acha de nós usar duas sementes dos deuses? Eu até te dou elas Duas? É, eu tenho aqui Não tem problema Pode ser Ah, então vamos descer lá para lotar então Perfeito Peraí, ô Crazy O que aconteceu com a tua casa ali, mano? Cara, nem eu sei Eu estava na minha casa parado, juro E do nada começou a explodir tudo, cara Oxi Eu acho que alguém colocou alguma armadilha Alguma coisa que tipo se eu pisasse explodia Ah, pode ser Pode ser Nossa, eu fiquei muito triste Você acredita? Caramba Detonaram a minha casa, mano Caraca, mano Que doideira Você quer fazer aqui mesmo? Você está preparado? Pode ser Calma Vou me preparar nesse exato momento Calma aí Vamos lá Boa Agora, Droid Se isso daqui aguentar Eu vou virar um monstrinho, mano É mesmo? Quero só ver, hein? Peraí que eu estou ativando o meu também Demorou Caiu quem vezes dois Vezes quatro Ai E agora vai para a última Boa Desse jeito Meu Deus, Droid Eu acho que meu corpo aguenta por um pouquinho de tempo Ô, liga o punha amigável, demorou? Já está ligado, já Então vai, eu estou pronto, Droid Vamos lá Perfeito Vai, valendo Valendo? Aham Nossa Eita, eita Calma Ai, eu estou quase perdendo Nossa, meu corpo não aguenta o Kaioken direito Nossa senhora Que isso? E toma Nossa senhora Que isso? Muito forte, velho É o Kaioken, cara Você não tem o Kaioken, né, mano? Não Eu vou morrer, eu vou morrer Não vai não Batei a aranha Aí, valeu Droid Droid, mesmo você não tendo o Kaioken Você bateu de frente comigo Usando o Kaioken vezes dez Então você está muito forte, mano Caraca, isso aí é o Kaioken, aquele negócio de vezes vinte que você falou? É, é o Kaioken, ele multiplicou o meu poder, tá ligado? Só que o meu corpo sofre dano Eu posso te ajudar a pegar ele? Ó, seria uma boa Só que você tem que ser cem por cento bom Cem por cento bom? Eu já sou cem por cento bom aqui Mano, então infelizmente eu acho que eu vou ter que te derrotar, Droid É sério isso? É, porque você tem que ir pro céu pra conseguir pegar o Kaioken Ah, tá bom, é com o seu Kaioken que eu pego, não é? Aham, eu te revivo depois, pode ser? Perfeito, então Então tá, ó Deixa eu desativar o punho amigável Ó, Droid, vou te levar pra prender o Kaioken, mano Perfeito Prontinho Ó, o Droid me ajudou Nada mais justo eu ajudar ele E agora eu vou atrás das esferas do dragão pra reviver esse cara Eu percebi que o meu corpo tá aguentando o poder do Kaioken com o Super Saiyan Blue Agora eu tô no Blue normal Eu vou ativar aqui o meu Blue Xinka E chego a quase 500 mil de Battle Power E agora é só eu ativar o Kaioken Vezes dois Meu Deus, isso é muito forte Vezes quatro Vezes dez E a última que eu tenho, que eu não uso muito Que é o vezes vinte Mas com isso eu tô quase dois bilhões de Battle Power Dois milhões de Battle Power praticamente Mas é muito forte essa transformação Porém eu quero ficar no 100% Eu tenho sete milhões de TP aqui Eu vou colocar em mente E vou upar o meu soco de Ki E o meu Kaioken E desse jeito eu acho que eu vou ser a pessoa mais forte de todas E eu quero ver o quanto de Battle Power eu vou chegar com o Kaioken vezes cinquenta Cara, vai ser muito o poder Vezes cinquenta Dois bilhões em três vezes de Battle Power Galera Eu acho que eu sou o mais forte Eu acho que eu sou o mais forte Eu vou embora Já deu Eu vou embora Eu vou embora